Olha, nós estamos em bonito, olha os peixes lá dentro da água, não sei se está dando para ver daqui, bastante lambari e outros peixes grandão lá, que eu não sei se está dando para ver. Para sair de trás do deck pequeno, olha lá, o pequeno foi remar com a prancha, está com a garrafinha na mão jogando ração para os peixes, olha lá. Esse espirrado de água para cima e esse piracutanga comendo a ração que ele está jogando, olha. E hoje eu estou me divertindo e estou mais feliz porque tem dois amigos aqui que eu sou apaixonada nesse casal, Anderson e Marta, que estão com a gente. Que lindo, depois eu mando para você. Oi! Oi! Que lindo! Que lindo! Calma, tá? As piraputangas no Rio Formoso e Bonito, olha. Galera! Quais uma mujiz... Obrigada! Calma, porra! Que grande! Que grande! Que grande! Acabou. Que grande! Como quem vem próximo a Carte dijou ágil quem está! Então lá, Anderson, filma lá, que lindo lá, ó. Vamos falar, filmamos, tá? Não tem que estar mais bonita. Não tem que estar pretinho, não tem que estar filmando. Ah, eu disse que é nóis é mano no rio formosão. Formosão, mais um rio. Ah, você que tá com a minha razão aí. Mas ninguém passou a rosteira. Ah, perigoso, eu não sei nadar. Ah, eu tenho mais delas. E esqueci o colete. É, mas mesmo assim. Ó, pessoal, esse aqui é a Boia Cross. Aqui em Bonito também, ó. No rio formoso, aqui em Bonito, ó. Aí o pessoal desce um bom... O pessoal desce um bom pedaço. O outro descendo lá, ó. Aí lá, mais na frente, dá uns 200 metros daqui. E aí tem uma cachoeirinha que eles descem lá. Bem legal. É isso aí. E o pessoal desce aí fazendo a farra. Aí, ó. Beleza? Vou de prancha. É melhor que a Boia. Anderson vai dar um mergulho. Uau! 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 Uau!